Olá pessoal sejam bem vindos aqui a mais um episódio de Harry Potter e o príncipe misterioso Disseram-me que eu podia virar a câmara se eu clicasse no R2 e eu não lógico É verdade, muito obrigado, senhor, nosso senhor E ver inais E se eu clicar no R2 e... não, não dá Temos que ter coluna... No Alquese Como é que se chama? No Bolt Boathouse Que é por aqui Há coisas que eu ainda me lembro E disseram também que não gostavam de... oi? O que é isto? O que é isto? Calma Vem cá Vem cá Caraças pá Tenho que dar a volta, não é verdade? Não, mas o que é isto aqui? O que é que é? Não sei Não gostavam da maneira como ele corria Porque parece um robô É um bocado Por acaso parece um bocado um robô Ah, um gajo pode andar só assim? Não Ele liga as trepas isto tudo, canega Espetacular E... e ganhar isto... E não sei se se não apanhar eu não os ganho Isto é estúpido Parece um bocado um robô assim É bem Isso também depende Depende dos... são gostos Na verdade são Acaso Eu acho que as animações e os geográficos deste jogo estão todos Wetherfish E não tenho... Até agora não tenho queixas nenhumas No jogo anterior Por acaso não sei se tinha queixas no jogo anterior Eu acho que não Eu acho que não, eu acho que o jogo estava Wetherfish Não sei Não sei Mas por que é que ela deveria estar aqui? Também Quanto estúpida Ah, está a girar, sim senhor Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Não Não, não, você parece bem É bem É bem O professor Slogan me pediu para colocar essas foguetes para anunciar a partida Mas não sei o que você deveria fazer com elas Nós apenas precisamos fazer incêndio em suas fuzas Incêndio Não fez grande coisa Não fez grande coisa Foi um bocado baixo Foi um bocado estúpido E aí E aí On the way back up Pois são aqueles que eu tinha visto Está aqui um Umas E E E acho que não há Há aqui um Aqui É fixe porque nós não temos que parar Eu acho que no outro jogo nós tínhamos que fazer isto Que era parar Mirar Fazer pontaria aquilo E lançar o feitiço Aqui nós podemos estar simplesmente a andar e fazer o feitiço É uma cena fixe por acaso Vamos agir Vamos agir É um pouco chata Onde está o outro? Eu não estou a fazer este Eu estou a fazer um incêndio Mas pronto Corre Não Não Eu estou a fazer um incêndio Ou não Certo O que é o próximo É um incêndio Desbloqueamos uma coisa Bora Por onde Por onde Por onde Ah É já correu Por que ele não segue Ele ia estar à frente Por que eu não sei o caminho Man Estou indo para o Fr. Slughorn Para o Fr. Slughorn Ah ok Ah ela sabe Na boa É vamos lançar assim É rápido isto E empanhar essas merdas Para de repetir Headless Nick Oh calma 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 É É por aqui Lá embaixo Ok E disseram-me que eu Tinha que Fazer isto Lá para cima Só que o problema Toma Lembra da bocheja É que isto não sobe Eu não sei como fazer Com que isto Oi O gajo cagou naquilo completamente Se eu ver Se eu ver aqui por cima Será É pá Muito tá bom Querem ver Pomba É pá Espetacular Espetacular Então e agora como é que eu Pouso isto Ah tá Tá bom Tá bom pá Tá bom pá A gente tá muito trabalho Obviamente nós vamos continuar Mandar merdas Para lá para cima Uiiiiiii Esta animação deles a descer Tá fixe Não tá a câmera bugada Tá mesmo Parece mesmo um fi É pá tá fixe O jogo tá a correr Não tenho muitas queixas agora Mas porquê que nós estamos nos calabouços Oh Luna Um bocado Mórbido Whatever Não é? É um bocado mórbido Nós estamos aqui por baixo Para ir para uma festa Mas pronto Um bocado estúpido Até Ok Apanhar aqui a esta coisinha De certa maneira isto diz-nos Mais ou menos o progresso Do jogo Se fomos a ver Eu vi que estava ali uma coisa Mas não havia nada para atirar E não estava a acertar a parar Ah pois é Ela é a segunda mula De certa maneira Os escudos Dizem-nos a porcentagem Do que nós estamos No jogo já Nós já vamos 25% Não é mau Não é mau Ok 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 Ah é Ok 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 Não há ninguém Ok Ok Eu vou ter que fazer uma bebida A sério Que eu vou ter que fazer uma bebida Esta cena Utiliza a técnica de poção para fazer bebidas Mas basicamente Os feitiços são todos barmen E bartenders E o putfuck Não é E só de mexer Transformam uma bebida assim Noutra cor Acontece quando estamos a fazer a comida Muitas vezes Agora vamos fazer o poncho Em português é poncho Não é? Ah morangos que bonito Temos tempo e tudo Ok E agora é isto Que eu não sei o que é Mas é para ficar vermelho Tá dá mais ou menos Ok Azul Azul Ok já está Ah É isto Ah agora é laranja Não Não Wtf Isso Sim Um Dois Três Quatro Cinco E agora é isto Ah tem que abanar Ok Ai 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 Foi um bocado mais Brumelinho Abanar Então Não está a mudar de cor Ah já está Ok e agora Agora é isto Um Dois Ah e este Sumo de abóbora Tem ficado laranja Faz sentido por acaso E não ficou bem laranja Ficou um bocado castanho Mas já vai ao sítio Mas eu faço muito bem a comida Atenção Isto roxinho Isto roxinho Agora moranguinhos Um Dois Três Mano o que é isto? O que é isto? Tenho medo de saber o que é Amarelo? Ah não ficou bem amarelo Mas pronto Havana Ok Ok Agora é só mexer até ficar roxo Parece Sei lá Que programa de culinária E esse mesmo Jamie Oliver Uma cena assim Ou o Gordon Ramsay E aí fizemos pão roxo Nunca vi pão roxo Mas pronto O que é que é um truque É um tên Um rosto de sas Neste E um sabor de sas E um amor E eu conheço que você era um homem Para o trabalho Meu filho O nosso Fios Não, Potter Eu só desejo Uma forma Dumbledore Dumbledore Dizem Certo Ele vai ao voltar Até o tempo Veja Onde? Onde? Eu acho que as suas mãos me perguntam, você filhoso garoto! Não, não, Sr. Brooks. O que é todo esse futebol? Ok, ok. Estava a porta de criação. Estou feliz? Eu vou escutar-lhe. Eu vou escutar-lhe. O que você estava fazendo lá? Eu não preciso te dizer nada. Não faz muito sentido. Eu estou tentando... Eles não me olham para trás nem nada. Espetáculo. Ah, agora é que é o 7º andar. Afinal estávamos no 6º andar. O que é isso? Ah... O que é isso? Eu acho que você não acha que o Slate era apenas para arrumar? Não, ele até disse que ele levou um... 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 Que merda é essa? Ah vaca Ah filha da puta Eu já não lembro bem que se faz o expelliar mas tenho que ver Pronto eu estou a gravar isto no outro dia Exato é assim Com licença Protego Paz Pau Tu mandas ou o que? Tu aqui não mandas nada Bela merda Trix Se veram? Bela merda Trix Toma lá com outra pessoa porca Engenta Ah um estudante do oito sétimo ano a derrotar-te Eu não admitia Mesmo a porco É puta Ela vai morrer já Está caladinha Para quieta com isso o meu comando está a farto de termer Vai Shhh tu calma Tenho calma contigo amigo Bom mas já foste Não ainda falta mais uma Tem ali a bolinha em baixo Não Não Pum Já foste Ai foste com o Stupify Olhe Não 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 Vê Vem Vem Harry Plotter Man tu brincas com... vai brincar com a pelinha tu Ah ela não tem ela menina Olha a porca Onde é que está o Protego se o atrasado Fomos dois coca-rago Animações iguais fora de ouvir Pum Pumba Alguma haveria de te acertar Vai faz o Protego Protego Lindo Agora Expelliarmus faz favor Expelliarmus outra vez Pronto Ai agora Agora temos vidas Temos mais ou menos a mesma vida Expelliarmus Isso que é parpa Expelliarmus 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 Porra mas é sempre a mesma coisa Bora Harry Que ainda consegues Pumba Já foste agora Ai a vaca que ainda está O que é que está O que é que está Ai que porca Já foi Ainda por cima fica escondida aqui atras da tabua É E aí Derrotado duas vezes por um minuto de sétimo ano Olha que tu és um bocado estúpida Não é E ele agora vai procurar a futura esposa Portanto 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 Outra vez Outra vez Oh shit vai 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 Ok Vai outra vez Pumba Duas de uma vez Agora ele esta a se levantar e vais levar com o outro Pumba Three in a row combo Já esta com menos energia que eu Mais uma vez Ah cabrão Calma 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 Expelli armas Expelli armas da bitch Pumba vais morrer Calma 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 Outra vez Expelli armas Estúpido Como é que se faz o estupify Eu não lembro Ui eu nem pei isto só skill Calma Expelli armas Passou por cima do gajo Expelli armas Expelli armas Agora é que já foste vez Oh shit olha meu aqui Eh eh Foi isto Conseguimos derrotar Duas vezes uma gaja E um gajo Dos darks lords Não isto isto não isto é estúpido Sim Estás feliz Estás feliz que você não me matou Obrigado por Você sabe Ginny Se você não chegou lá Eu poderia ter tido uma Para uma irmã Ah Sim Sem problema Ah então ela é mesmo Ele é mesmo um lobisomem Ok Estou a tornar muito Twilight Dizem que o Malfoy estava Olhando para uma camisa Uma camisa O que você quer com uma dessas? Não sei O pai disse que ainda estava lá no shopping É um gajo de tráfico Ele está em cima de algo Eu apenas não sei o que é Não posso tomar nome Vamos buscar agora a amiga Oi Harry Ron Harry Acho que o professor Slughorn está tendo outra festa Para convidados Slug Club? Talvez Slughorn possa te fazer um Clagg e King e Queen Slug Veja Harry Ah ah Muito piada este Ron Amém Amém Viu Malfoy fazendo algo Desculpável Oh realmente Harry Você ainda está preocupada De Draco? Ron disse que seu pai O pai encontrou que Malfoy Olhando para uma camisa Váfora em Borginha e Burkes Mas não há como que ele poderia Colar uma camisa Váfora em um castelo Os Oros procuram todos Que vêm Eles mesmo Vejam o posto Então você me diz Como ele desaparece Do marauda Eu vou te mostrar Eu vou te mostrar Eu souberto Que eu estou a pena Não é bom Vamos ver onde é que ele anda Olha está ele O mapa não é assim Mas pronto Ok Bem eu não vou continuar Este episódio Espero que vocês tenham gostado Coloquem um gosto Eu não sei há quanto tempo É que... Quão tempo é que isso vai demorar Não é verdade? O Harry disse que sim Pois é verdade É verdade Pois sim Ok Espero que vocês tenham gostado Põe um gosto Eu vou deixar o próximo Palavala Se me dá as dúvidas Até lá Tchau